E aí galera, beleza? Vamos começar aí a sexta-feira, hoje dia 20 de janeiro, vamos iniciar aí né, esses dias de semana Não consegui trabalhar, trabalhei na terça-feira só, daí não consegui ir na quarta, ontem até saí pra trabalhar Mas eu tenho, tô com uns problemas de saúde na família e às vezes eu saio pra trabalhar e do nada eu tenho que voltar de novo, parar o serviço e vir Então não tenho conseguido trabalhar irregularmente, era pra mim ter trabalhado essa semana aí desde a terça até o domingo Acabou não dando né, mas fé em Deus aí que tudo vai dar certo, tudo vai melhorar Mas vamos lá pro que interessa né, vamos começar hoje sexta-feira Vamos mostrar pra vocês aí né, como que vai ser nosso dia E mostrar aí, dando algumas dicas de posicionamento, tentando mostrar aí como se manter no dinâmico, na hora de dinâmica Principalmente ali final da tarde, região central de Curitiba, tentar tá por lá pra mostrar pra vocês e como é que eu me mantenho lá, como que eu escolho as corridas Beleza gente? Pra quem não me conhece, eu sou o Rodrigo, motorista aplicativo na cidade de Curitiba desde 2018 E venho trazendo conteúdos aqui pra tentar auxiliar vocês a aumentar os seus ganhos e melhorar o seu dia de trabalho Olá, como vocês podem ver aí né, na garagem de casa, agora são 10 e 27 da manhã Quilometragem zerada e vamos lá ver como que tá os aplicativos né, Uber tá zerada E a 99 também zerada, beleza gente? Vamos tá ligando aqui os aplicativos já pra gente começar a trabalhar né Vamos ver se chama alguma corridinha aí Chamando alguma corrida aí, vamos ver Por enquanto né, a cidade aí né, você pode ver um dinâmico lá no canto ali em Caparco Com um pouco de dinâmica até na cidade né Não... Geralmente essa época do ano não tem muito né Você pode ver que é bem... Em lugares bem tirados assim, não tem uma dinâmica totalmente junta Na 99, nada Mas durante o dia aí a tendência é melhorar aí, passando o horário do almoço aí, geralmente já melhora E como hoje é sexta-feira aí, a gente vai ver se consegue fazer um valorzinho legal aí, tá gente? Meta de novo aí pra 400, 450 Mas se chegar aí a 500, se ultrapassar, ótimo Beleza? Chamando a corrida a gente volta Aí gente, beleza? Vamos ver aí como que tá o andamento do dia aí ó Olha a corridinha chamando a 99 E eu vou fazer isso aqui ó Quase 5 reais a km Bem curtinha Prestes a chegar ao destino Por favor, escolha um local segura para estacionar O cliente tá bem pertinho né, como vocês podem ver São meio dia e 41 E até o momento, essa é a primeira corrida da 99, tá gente? Eu vou chamando a corrida também Não vou não Aí eu venho aqui Desligo as opções da Uber E até o momento nós temos aí 94 reais aí Em duas horas de serviço Vamos lá buscar aquele passageiro E aí galera, beleza? Hoje não consegui gravar muitos momentos ali pra vocês Mas estamos aí né, vamos dar uma passada e vamos ver que hora que é aí né Eu tô aqui no Ferraria Agora são 8 e 8 e até o momento 374 em 16 corridas E na 99 27 e 60 Então até o momento aí 401 Já batemos a nossa meta né, já batemos a nossa meta né, de 400 E ainda são 8 horas da noite, lembrando que eu saí hoje era 15 para as 11 Tô com dinâmica ali, quando eu cheguei aqui tava com 7,75 de dinâmica Agora ele sumiu Mas continua ali o dinâmico né, estamos esperando ver se chama alguma corridinha boa aí Tem que usar essa dinâmica aí né E vamos continuar aí, vamos puxar os 500 aí, vamos tentar os 500 Ou até ultrapassar esses 500 ainda né, ainda falta 4 horas pra meia noite Beleza gente? No final do vídeo eu quero ver se eu passo com vocês aí um pouco, quase uma corrida a corrida né Explicando pra vocês como que eu trabalhei no horário de dinâmica mais alta ali Como que tava Que eu consegui trabalhar com as corridas Pra onde eu fui ali mostrando pra vocês Tentando dar umas dicas legais aí pra vocês de como se posicionar Pra não perder o dinâmico Eu vou ter que fazer Essa aqui né Dali da 15 Mais 3 A 18 por 29 Na realidade Não tá muito legal Eu vou cancelar essa corrida aqui Que eu não perco o dinâmico Beleza gente? Vou esperar achar uma moto corrida melhor aqui E daí a gente Vem, daqui a pouco a gente volta E aí galera Chegamos em casa Tamo aí na garagem de casa Vamos fechar o dia Sexta-feira Vamos ver como que foi Hoje foi meio puxadinho tá gente Uma hora da manhã praticamente chegando em casa Saímos a 15 para as 11 358 km E vamos lá pro que interessa né Vamos ver como que foi o dia Aqui tá zerado Porque já passou na meia noite Na 99 fizemos 27 reais em 3 corridas E na Uber 553 e 86 centavos Em 20 corridas Eu falei pra vocês que eu ia dar uma conversada gente Deixa eu só achar aqui O horário das 5 Aqui ó A gente começou Pegando meio que o horário próximo Donde tava com dinâmica na centro né Eu fiquei ó Cês podem ver Fiquei aqui no centro da cidade Com uma corridinha curtinha Aí chamou essa aqui ó De 10 km por 35 reais Eu fiz essa corrida Porque ela Me tirava do dinâmico E ia pra região do São Brás Mas geralmente ali também é a região onde tem dinâmica Então acontece Eu vou até ali E volto pro centro Como foi que aconteceu Peguei do São Brás pro centro né De 11 km por 18 Aí Só que quando eu cheguei no centro O dinâmico tinha zerado Hoje na sexta-feira Era Cês podem ver o horário Chamou essa corrida aqui ó Ó o dinâmico que tava 1,75 Então eu decidi fazer essa corrida Que era 23 km Por 60 reais Demorou uma hora mais ou menos Mas ainda tá bom E aí pra frente eu voltei né E agora no final Eu peguei essa de 67 Vindo sempre do caso Beleza gente Então hoje a gente fechou em 580 reais Rodando 358 km Vamos conversar um pouquinho sobre isso Como vocês viram ali gente Que eu tava explicando pra vocês ali As corridas do final da tarde né Hoje como vocês viram Fechamos aí em 580 reais 553 com a Uber E 27 reais com a 99 358 km Então aí o carro faz uma média de 15 Deixa eu fazer uma continha rápida aqui Pra ver quanto que a gente gastou de combustível 358 358 Divididos por 15 23 litros Vezes 5 Só um pouquinho 5 vezes 23 Uns 120 reais Foi gasto de combustível hoje Tá gente No período da tarde Ali na região Na alta demanda Na região central Geralmente como eu faço Gente Eu procuro ficar ali Pro próximo Dali Até esperar Chamar essas corridinhas De 7 8 km Pagando 25 30 reais Hoje chamou de 10 Pagando 35 Eu fiz ela Na intenção de chegar Na região ali De São Brás Campo Cumprido Sempre procuro ir pra uma região Onde eu sei que vai ter dinâmica também Pra que eu possa voltar E também com tempo De retorno pro centro Ainda pegando mais uma corrida Com dinâmico Mais uma corrida De um tiro alto também Assim é como eu trabalho ali Na região central Na hora de demanda alta Quando tá chamando Corridas boas Mas não tão boas Assim Igual Boa que eu falo Quando chama aí Pagando uma corrida Um pouco mais longa Pagando 3 4 reais O quilômetro Aí é uma corrida Top Mas quando são corridas boas Assim pagando 2 reais 2 e pouco O quilômetro Com dinâmica Geralmente eu só faço Uma corridinha um pouco mais longa Se eu ver que dá tempo De voltar até o centro Se não Eu procuro ficar por ali Tentando fazer corridas De 15 18 reais Que você faz 3 4 corridinhas Também bate ali Uns 45 50 reais Então É a forma que eu trabalho No centro Na Quando tá com muita dinâmica E depois Eu trabalho Indo pra Lugares Mais longos Tento pegar Corridas mais longas Pra também Fazer render Meu dia Gostou do vídeo? Deixa um like Se não é inscrito No canal ainda Se inscreva no nosso canal Ative as notificações Pra não perder Nenhum conteúdo novo Que eu venho postar Fiquem com Deus Boas corridas E até o próximo vídeo Tchau Tchau E aí E aí